Oiê, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Sou Erika Casasso, especialista na pasta de leitininho. Hoje eu trouxe pra vocês esse lindo pirulito aqui, ó, personalizado, ursinho, tá bom? 2D. Espero que vocês gostem e comente, ative o sininho e me seguem, tá bom? Traz muitas dicas aqui pra vocês. Vamos lá, pessoal? Aqui eu estou utilizando pasta de leitininho na cor azul. Aqui a gente vai começar já abrindo a minha pasta, né? Antes disso, pessoal, vamos solvar, tá? Nunca se esqueça. Solve, antes de abrir a pasta, solve bastante pra que não haja rachadura, imperfeições, tá bom? Aqui eu vou estar abrindo a minha pasta. Não vou abrir tão fina, pessoal. Por quê? Porque ainda vai vir uma marcação. Se eu abrir ela muito fina, eu rasgo a minha pasta, tá bom? Aqui eu estou utilizando essa marcação aqui, ó, da acetato, tá bom? Com as marcações. Eu acho que fica muito lindo por ser tema menino, mas aí você pode escolher, né, o que você tiver aí, tá bom? Aí aqui eu vim fazendo uma leve marcações. Olha como que fica bonito, pessoal, ó. Fica muito bonito, eu acho muito lindo e eles não são tão caros, tá bom? Aqui, antes de eu montar o meu ursinho, eu vou pincelar aqui um pouco do pó nacarado pra dar uma iluminada. Eu acho que fica muito lindo quando se trata de beber, né, chá de beber. Eu acho que fica muito bonito, não sei se dá pra vocês verem, ó, tá vendo? Ele fica meio luminoso, eu acho muito lindo, tá bom? Aqui eu estou com o meu cortador. E eu venho cortando aqui. Tira todas as rebarbas, tá bom? Não deixe rebarbas. Aqui a nossa base está prontinha. Agora vamos pro nosso pirulito. Agora pra gente montar o nosso ursinho, eu vou precisar aqui a pasta de leitinho na cor marrom. Pra chegar nessa tonalidade, eu usei um pouquinho de marrom e um pouquinho cor de pele, tá bom? Mas aí a cor, você que escolhe. Aí é sua paleta de cores. Aqui eu começo com 5 gramas de pasta de leitinho. Eu vou fazer uma coxinha. Uma coxinha. E vou afinar um pouquinho só na pontinha. Porque a minha intenção é deixar ele mais gordinho, porque o nosso ursinho é bem gordinho, né? Tá vendo, ó? Desse jeito. Aí você vai centralizar aqui, né, onde vai ser seu pirulito. Não pode ser muito pra cá, tá, pessoal? Porque depois não vai ter como a gente colocar a bexiguinha, né? Que ele vai estar segurando uma bexiga, tá? Aí vem aqui, ó, centraliza. Dá uma leve portadinha. Porque aqui é já o nosso corpinho do nosso ursinho. Como a pasta de leitinho tá bem fresca, então eu não vou utilizar nenhuma cola de CMC e usar nada, tá bom? Mas caso for necessário, aqui você já coloca já uma colinha de CMC ou um pouquinho de água. Aqui a gente vai agora pra cabecinha dele. Também é 5 gramas de pasta de leitinho, tá? Na mesma cor. Aqui eu venho fazendo uma bolinha. Aqui, ó, eu vou achatar só um pouquinho, não muito. Aqui eu venho medindo no pescocinho, ó. Você vem acertando. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Agora vamos pro focinho. Pro focinho aqui, pessoal, eu nem cheguei a pesar, tá bom? Mas aí você tem que ver aí qual que é o ideal pro seu rostinho. Aqui eu usei bem pouquinho de pasta de leitinho branco. Pra dar uma destacada, né? No nosso focinho. Eu faço uma bolinha, um pequeno cilindro. E dou uma leve portadinha. Tá bom? Ó. Bolinha. Cilindro. E aperto. Aqui você vai centralizar aqui, ó. Bem perto do pescocinho. Ó. Centraliza. Agora, com a ajuda de uma estequinha, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou marcar onde vai ficar o narizinho. Tá bom? Acho que vocês já sempre marcam pra onde vai ser o narizinho. Aí, com uma pasta de leitinho marrom mais forte, eu venho fazendo uma bolinha. Pequeno cilindrinho, porque vai ser o narizinho. Ó. Tá vendo? Vai ser o narizinho aqui, ó. Aí, eu já faço a marcação do... Opa! Eu já faço a marcação aqui do olhinho. O olhinho, pessoal, você não pode colocar muito próximo e também não muito longe, tá? Sempre medindo aqui, ó. Do lado do narizinho. Aqui, ó. Essa distância aqui tá ótima, ó. Aqui. E aqui. Tá ótimo. Vem ajeitando. Com a ajuda da estequinha, agora eu venho aqui e vou fazer a marcação aqui do focinho dele, ó. Faço uma leve... Um leve marcação embaixo do narizinho. E com a ajuda de uma estequinha, eu venho fazendo aqui, ó. Um furinho, uma boquinha. Como se fosse uma boquinha tá aberta. Agora, vamos pro bracinho. O bracinho, eu vou fazer... A gente vê ele sovando o bracinho. Faço uma bolinha. Uma coxinha alongada. Agora, o bracinho é diferente. Agora, eu vou precisar fazer aqui, ó. Uma coxinha mais alongada. E na pontinha, eu dou uma leve pressionada. Tá vendo, ó? Não muito forte. Que a gente vai colocar aqui, ó. Aí, fazer o mesmo procedimento do outro lado. Tá bom? Bolinha, uma coxinha mais alongada. Aperta aqui, ó. Agora, vamos aplicar aqui os olhinhos. Os olhinhos, pessoal, eu tô usando essas miçangas, tá? Miçangas de confete de chocolate. Eu acho que pra quem tá iniciando, eu acho é bem melhor. Não tem dificuldade, né? É só preencher aqui. É só você escolher as bolinhas do tamanho certo, tá bom? Pra que não fique um maior que o outro. Eu super recomendo pra quem está iniciando, utilizar essas miçangas, tá bom? Porque o preenchimento, ou se não, também o risquinho também com canetinha, né? Como se fosse... Tá dormindo, enfim. Aí, eu venho aqui, ó. Onde a gente furou, né? Onde a gente fez a marcação. A gente vai agora traduzir as miçangas. Tá vendo, ó? Tá? Aí, com a ajuda da estequinha, você só dá uma reforçadinha pra que não saia essas miçanguinhas. Pra que não caia essas miçanguinhas. Ó. Isso. Já tá ficando bonitinho o nosso ursinho. Aqui dá uma reforçadinha aqui também mais, né? Aí, aqui, pessoal, pra dar um charmezinho a mais, eu vou estar utilizando... Aqui, pra dar um charmezinho no nosso ursinho, eu vou estar utilizando esse molde aqui, ó, de lacinhos, tá? Mas, dá pra fazer também na mão, tá, pessoal? Aqui, eu vou usar esse menorzinho. Aí, eu venho aqui, preencho a cavidade. Só que, como se trata de menino, eu não gosto de deixar esses lacinhos, esses detalhezinhos embaixo. É... Eu corto ele. Com a ajuda da estequinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu venho aqui, ó, e dou uma cortadinha. Tiro essa... Eu tiro esse... Essa marcação embaixo. Eu não gosto muito. Eu acho mais bonitinho pra menininha assim, ó. Mas, vai de cada gosto, né? Aqui embaixo, aqui, ó, da cabecinha, eu coloco... A... Vamos dizer, gravatinha, né? Pra ficar mais um charmezinho, tá vendo? Aí, antes de eu levar a mãozinha, pessoal, eu venho com um pincelzinho rosinha, só pra dar uma reloçadinha aqui, ó, na bochechinha dele. Antes, a gente colar a mãozinha dele. Porque eu gosto, não sei se vocês, né, muitos já conhecem meus docinhos, eu gosto muito de colocar a mãozinha no rostinho. Acho que fica... Dá um charmezinho. Eu acho que ficou um pouco curto. Vamos colocar... Vamos... É... Eleva... É... Abrir. Vamos botar mais aqui. Vamos... Fazer uma coxinha mais alongada, pessoal. Aqui, ó. Mais alongada. Porque acho que ficou um pouquinho curto. Ó. Vem aqui e dá esse charmezinho aqui no rostinho. Eu acho que fica muito gracioso. Aqui já tá o nosso... Eu vou fazer aqui um furinho aqui pra dar um charmezinho também. Mas aí fica, né, e a... A escolha de vocês, tá bom? Agora, vamos colocar a orelhinha. Sovar a pasta. Uma bolinha. Como saber, pessoal? Aqui eu vou dar uma outra dica pra vocês. Como a gente vai saber aonde que fica a orelhinha? Aonde que fica legal a orelhinha? Porque eu tenho visto muitos docinhos com a orelhinha bem em cima. E não é em cima, né? Em cima é só coelhinho. Pra vocês não terem esse erro, o que que a gente faz? Vem aqui, ó. O olhinho. Centraliza o olhinho. É aqui, ó. Aonde vai tá bem a nossa orelhinha. Bem na reta do olhinho. Aí não tem mais erro. Vem aqui. E faz assim. Com o outro, a mesma coisa. Ó. Eu vou... Opa! Solta bem. Tá vendo aqui, ó? Centralizo. Aí fica mais fofinho. Não fica com aquele... Fica parecendo um coelhinho, né? Ó. Tá vendo como que ficou fofinho? Agora é a parte da bexiguinha. A bexiga aqui, pessoal. Eu peguei aqui um pedacinho de pasta de leitinho na cor branca. Fiz uma bolinha. Fiz uma bolinha. Aí você vai fazer uma coxinha. Mas você vai afinar só as pontinhas, tá? Não esquece de solvar, tá, pessoal? Pra não ficar rachado. Pra não ficar com aspecto... Que tô meio estranho aí, tá bom? Aqui, ó. Aqui eu estou sovando a minha pasta de leitinho na cor branca. Vem fazendo a bolinha. Você vem fazendo a bolinha. Depois da bolinha, você vem só afinar só a pontinha da bexiga. Tá vendo, ó? É um formato de bexiga mesmo, ó. Tá vendo? Aí, pra dar um charmezinho a mais, o que a gente faz? Eu pego um outro pedacinho pequenininho. Faço uma leve bolinha. E aperto bem pouquinho aqui, ó. Aí você vai apertar bem leve. E vai colocar aqui bem na pontinha. Como se fosse aquela partinha da bexiga que fica embaixo, sabe? Segurando. Tá bom? Agora, com a ajuda aqui, né, pessoal? Eu gosto muito de estar finalizando os meus docinhos com um pozinho colorante. Aí eu vim aqui, ó. Pra dar vida, né? Pros pirulitos, pros docinhos. Acho que fica muito lindo. Eu vim em volta aqui, ó. Tá vendo? Passando aqui, ó. A tinta azul. Pra dar uma realçada. Pra dar uma destacada. Aqui no lacinho. Olha como que já ficou bonito. Bonito, né? Agora a gente vai colar eles no nosso pirulito. Aqui eu vou dar uma dica, pessoal. O que acontece? Muitas pessoas, quando acabam de fazer os docinhos, já aplicam no pirulito. E não é legal. Deixa a sua peça secar um dia pro outro. Pra ficar bem legal aí o acabamento. Fica bem retinho, tá bom? Tira rebarbas. Agora a gente vai colar ele no nosso pirulito. Aqui a gente já base, a gente já fez. Agora a gente vai colar ele no pirulito. Aqui eu tô utilizando o pirulito da forminha da BWB, né? Que é 97,89. Eu trouxe desse jeito aqui pra mostrar pra vocês. O que eu tenho visto muito pirulitos na internet. Muito lindo. Só que o que acontece? Acaba esquecendo de tirar as rebarbas de chocolate. Tá vendo aqui, ó? Tem que ser tirado todas essas rebarbas aqui pra ficar um acabamento legal. O que eu tenho visto é que muitas pessoas não tiram esse pedacinho, pessoal. Então, assim, eu aconselho tirar, tá bom? Tire todas essas rebarbas que sobra, o chocolate que sobra aqui, ó. Porque às vezes pode manchar tudo o seu lacinho e não fica legal, tá bom? Então, ó. Vem aqui, tira todas essas rebarbinhas. Deixa bem legal aqui, ó. Porque não fica legal deixar aquela sobra, né? Aqui eu tô utilizando flocos de arroz, tá? Eu utilizei o floco de arroz aqui. Porque todas as festas onde tem criança, eles amam flocos de arroz. Fica um crocante, né? Agora, vamos colar aqui, ó. Aqui eu tô passando um pouquinho de água, chocolate. Venho aqui com a minha base, ó. Ainda ela está mole ainda, tá? Mas deixa secar pro completo pra ficar bem legalzinho, ó. Centraliza bem aqui no brulito. É, deixa ele bem de ladinho mesmo, né? Que é, fica mais fofinho. Agora, vamos com a nossa fitinha. Aqui eu não tinha fitinha maior, tá? Eu tenho só essa fitinha aqui fininha, mas é bom colocar uma fitinha um pouquinho maior, tá? Aqui a gente vem fazendo o nosso lacinho. Nosso acabamento do nosso pirulito. Certinho, pessoal. Então, esse aqui foi o passo a passo do nosso pirulito. Se vocês gostaram, deixa o seu like, deixa o seu comentário, pra que eu possa tá vendo, que vocês gostam desse conteúdo, pra me trazer muito mais aí, pra você, do meu conhecimento, um pouquinho do meu conhecimento, pra tá ajudando vocês aí, tá bom? Pra você se inspirar. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Beijos e me seguem, hein? É Erika Casasso, Confeitaria. Dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Beijos! 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 Obrigado.